Você sabe o que é a OS? É um documento emitido pela empresa referente ao serviço a ser realizado. Contém informações importantes da empresa e do cliente, do equipamento ou serviço, como a reclamação, data de entrada e saída, relatórios do serviço, garantias, entre outros. É um documento muito importante, garantia dos dois lados. A Conditec criou um programa simples, capaz de gerar OS, que funciona em qualquer plataforma, podendo gerar diversos tipos de impressões ou imagem, que pode ser enviada para o seu cliente, sem que haja gasto de papel. Não perca tempo, seja organizado e não se estresse. Solução ideal para autônomos e pequenas empresas. Entre em contato pelo link.